Aleluia, amada igreja, pai do senhor Jesus, quem veio hoje adorar a Deus na santa ceia do senhor Glória, vamos abençoar os dizimistas, pai santo Deus amado, eu abençoo todos os dizimistas desta obra a Deus Que eles possam receber aquilo que está prometido na tua palavra, o derramado das janelas dos céus As bênçãos sem medidas e a repreensão do devorador Abençoa todos que desejam abençoar esta obra, meu pai, e todos que tem votos e propósitos com ela O que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém Obrigado, Guilherme, Pablo, Wellington e Alex Pastor que sabe o nome das ovelhas, é bom, né, irmã? Mas não é de todos, não, viu? A cabecinha está branca Amados irmãos A Bíblia Sagrada, ela vem nos falar Do sacrifício de Jesus Cristo que hoje é posto aqui, simbolizado Pelo pão e pelo vinho, corpo e o sangue do senhor Mas há um momento na Bíblia, que é um dos momentos Se você fosse pensar qual foi o momento mais difícil de Jesus Cristo Se eu perguntar para qualquer um aqui, ou alguém perguntar para mim Pastor, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Eu sei dizer qual foi Provavelmente você também vai saber Talvez você escolha até um, dois, três momentos Mas você sabe Qual foi aquele que lhe causou maior dor Maior sofrimento E no ministério de Jesus Cristo não é diferente Houve um momento muito difícil no ministério de Jesus Ele teve outros Como nós também, às vezes, passamos por muitas dificuldades na vida Mas vai ter aquele momento que você vai dizer Não, para mim o mais difícil foi aquele acontecimento da minha vida Então nós vamos abrir a pregação de hoje Em Mateus capítulo 27 O momento mais difícil de Jesus Mateus capítulo 27 Nesse momento mais difícil de Jesus Muitos que ouviam Ele falar Não entendiam o que Ele estava dizendo Mateus capítulo 27 Versículo de número 46 Olha o que diz a palavra E perto da nona hora Exclamou Jesus Em alta voz dizendo Eli, Eli, lama sabachthani Isto é Deus meu, Deus meu Por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ouvindo isso Diziam Ele chama por Elias Irmãos Esse foi o momento mais difícil do ministério de Jesus Cristo Jesus passou o ministério dele Dizendo que Comida para ele Bebida para ele Era fazer a vontade do Pai Jesus sempre falou para os seus discípulos Do amor dele pelo Pai E os seus discípulos Viram Jesus Em muitos momentos Ficar a sós com Deus Os irmãos conhecem a palavra E sabem que quando Jesus subiu ao monte Ele sempre deixava os discípulos E ia um pouco ficar sozinho com Deus E nesse momento aqui Jesus está crucificado O seu sangue já todo Praticamente se esvaiu E é um momento de dor Quando ele contempla o céu E vê que Deus Saiu Da presença de Jesus Alguns historiadores dizem que Deus virou assim as costas Para não ver E aqui existem muitas explicações teológicas Para essa ausência de Deus Nesse momento tão difícil do ministério de Jesus Alguns historiadores Alguns historiadores E biblicistas Eruditos Estudiosos da palavra Dizem que nesse momento Deus estava vendo sobre Jesus Os pecados de toda a humanidade E ele não poderia ficar contemplando Porque senão a ira dele se acenderia E ele poderia consumir a humanidade Outros dizem que Deus Se ausentou Porque se Deus ficasse olhando para Jesus Jesus não morreria Ele permaneceria na cruz Vivo E era preciso que Jesus morresse Para que ele ressuscitasse Para que ele vencesse a morte E nos libertasse Da prisão do pecado Mas esse momento foi o momento mais difícil Porque a ausência de Deus Era tudo que Jesus não queria Pouco tempo antes Na quinta-feira à noite Jesus está no Getsemane Um momento difícil também Ele chega para seus discípulos Ele havia pedido que eles vigiassem com ele Orem comigo A minha hora está chegando E a Bíblia vai dizer que os discípulos dormiram E ele volta e diz Vocês não podem vigiar comigo nem um pouquinho E naquele momento Ele diz para os discípulos ouvirem A minha alma Está triste até a morte Foi um momento difícil Momento difícil para Jesus Cristo Foi contemplar As dúvidas de Tomé Toca Tomé na minha chagas Toca também aqui onde a lança me furou Oh Tomé Você só Creu porque viu E tocou Felizes Felizes Maldito Maldito Para que nós Fossemos benditos Do crucificado Do crucificado E aquela suspensão ali Queria dizer o seguinte A terra não te quer Aquela suspensão era como se a terra estivesse repudiando o crucificado Você está longe da terra Você está longe da terra porque a terra não te quer E muito mais distante de Deus porque Deus também não te aceita A crucificação era um momento difícil Doloroso demais Vocês imaginam que os pés de Jesus foram postos um sobre o outro E pregado um cravo romano Nós temos ali alguns exemplares que fizemos para que os irmãos vejam ali o pé daquela cruz Os cravos romanos perfurando os pés dele um pregado no outro Apoiado naquela tábua Para que ele pudesse sustentar um pouco Aí os irmãos veem na história que Há uma certa altura os soldados vêm e com marretas de madeira quebra os ossos da canela Dos irmãos que estavam na cruz Para que? Para que eles arriassem Quando eles arriavam eles eram sufocados e levados à morte imediata Mas de Jesus não quebrou Por quê? Porque mil e poucos anos antes Deus já tinha dito Que nenhum osso dele seria quebrado No Salmo 22 A gente pode ver o sofrimento de Jesus Cristo Escrito mil e quarenta anos antes da morte de Jesus Isaías 53 732 anos antes da morte de Jesus Já estava escrito o sofrimento de Jesus na cruz Jesus foi uma morte anunciada Foi uma esperança Anunciada a humanidade Foi uma morte anunciada até mesmo no Éden Quando o inimigo derrotou o homem e a mulher O Senhor disse Do ventre do ventre da mulher vai sair aquele que vai pesar a tua cabeça Já estava falando sobre Jesus Cristo E eu estou falando tudo isso aqui para você ter uma consciência do valor que tem uma santa ceia na sua vida Uma santa ceia irmãos É o sacramento mais importante da igreja É como se alguém tivesse matado um cordeiro E você tivesse sido convidado para esse banquete E esse cordeiro estivesse colocado na mesa Ao você vir comer aquele cordeiro Você sabia que estava comendo um cordeiro puro Sem nenhum defeito Sem nenhuma mácula Sem nenhuma doença Porque o dono daquele cordeiro sacrificou ele para matar a sua fome E para nós Deus sacrificou o cordeiro santo Jesus Cristo Para matar a nossa vida de pecado E nos dar a vida eterna Ali está meu sogro, irmão José João Minha sogra e irmã Expedita Estão sentadas aqui na primeira fileira Uma cena na nossa vida me marcou Muito O irmão José criou um cordeirinho Por um bom tempo na casa dele Um carneirinho Foi crescendo, foi crescendo Quando foi um dia me convidaram Amor, me disse minha esposa Papai e mamãe estão chamando você Para ir comer a carne do cordeiro Lá na casa de mamãe Fui Quando cheguei lá estava posto na mesa Muita carne para a gente comer Bem temperado O tempero da irmã Expedita Da minha cunhada E eu cheguei ali Irmãozinho Via toda aquela carne Comecei logo a comer, claro Era uma oportunidade O crente não perde a oportunidade Mas ele não quis Ela também não quis E eu disse Irmão José Vamos comer com a gente Ele disse Não, não quero não Eu perguntei Por que o senhor não vai comer? A irmã Expedita disse Porque ele está com pena Do cordeiro Lembra disso irmão José? Ele estava com pena Daquele carneirinho Que ele criou por muito tempo E teve que sacrificar E colocar na mesa Quando Deus levou Abraão Ao monte da provisão Deus queria mostrar para Abraão O que é sacrificar um filho Eu quero ter o Isaac Abraão E Abraão leva ele lá E prepara tudo Isaac tão inocente Olha para Abraão e diz Pai Aqui está a lenha Aqui está o fogo Aqui está o cutelo Que era para embolar o cordeiro Mas cadê o cordeiro? Até então Isaac não sabia Que seria sacrificado E Abraão pega aquele menino E diz Filho Deus proverá E coloca o menino Em cima da fogueira E vai cortar Com o pescoço dele Vai imolar Quando Deus brada do céu E diz Abraão Não faças mal Ao menino Eu só queria provar A sua fé E o cordeiro Estava lá Preso no arbusto Simbolizando Jesus Cristo Que morreu por Isaac E que morreu por cada um de nós Isso era uma sombra de Deus Lembrando desde os tempos idos Os primórdios da Bíblia O cordeiro que seria sacrificado Então Jesus não foi como o cordeiro do irmão José Não foi como Isaac subiu no Moriá Sem saber que seria sacrificado Jesus sabia que seria sacrificado E houve um dia no céu Nós podemos imaginar E é verdade Que Deus chegou pra Jesus e falou Filho Chegou a hora Desce lá Tem duas coisas Ele estava esperando lá embaixo Filho E Jesus olhou e disse O que é pai? Uma manjedoura Aleluia E uma cruz Tem uma manjedoura E uma cruz Filho Te esperando Mas em meio a manjedoura E a cruz Tem aquele que vai caminhar com você E lhe trairá E lhe venderá Tem aquele que vai dizer Quem o Senhor é Mostra-nos os pais E isso nos basta Tem aquele que vai te negar Três vezes Tem aquele que vai duvidar Da tua ressurreição Tem aquele que não vai tomar a santa ceia Por se achar indigno Embora você tenha Vai morrer Para dar dignidade a ele Então a santa ceia Algo muito sublime Da vida do crente É o crente desprezar Irmãos Eu sei que alguns irmãos Estão presos A tradições Que mostra pra você Que você Por ser pecador Não pode tomar a santa ceia Irmão Santa ceia é pra pecador Aqui nessa igreja Não existe Ninguém sem pecado A começar por mim Todos nós temos nossos pecados Está escrito na palavra Todos Temos nossos pecados O crente não tem aqueles pecados Terríveis Mas o crente tem os pecados do dia a dia Tem o pecado de ferir quem te ama Tem o pecado de ter raiva Tem o pecado de às vezes falar demais Falar o que não deve Tem o pecado às vezes De ignorar as pessoas Tem o pecado às vezes De se achar melhor do que os outros E por aí vai Tem o pecado de esquecer Sua mãezinha Sua vozinha Tem o pecado disso E esquecer O seu irmão na fé Que está passando uma dificuldade E você sabe Mas não vai lá Mas não liga Mas não chega junto Mas não oferece O seu ombro amigo E outros pecados Mas são muitos Mas Jesus Ao ser rejeitado É como se você dissesse Não Jesus Não, peraí Olha Eu sei que o Senhor sofreu Eu sei que o Senhor apanhou muito Eu sei que o Senhor foi crucificado Eu sei tudo Agora Tudo isso é muito pouco Para perdoar meus pecados Rejeitar a Santa Ceia É rejeitar o corpo E o sangue de Jesus É rejeitar o sacrifício É como se o irmão José João Tivesse colocado na mesa O cordeira aquele dia E eu chegasse e disse Quer não Porque Não, essa carne está muito bonita Eu sou muito feio Não posso comer ela não Ele ia dizer Mas eu preparei para você Chico E te convidei Não, mas eu não quero Ele ia ficar magoado Então quando o crente Rejeita a Santa Ceia Rejeita a Cristo E o pai fica magoado E o filho também Então eu quero aqui Ler alguns versículos Para a gente entrar na Santa Ceia Tem uns versículos Que nós não podemos deixar de ler Vamos lá para o final da Bíblia Perto de Apocalipse Primeira carta de João Depois de 2 Pedro Primeira carta de João O capítulo é o primeiro Primeira carta de João Capítulo 1 Eu acho bom quando a igreja Acompanha na Bíblia Isso aqui é estudo bíblico Faça de conta que esse estudo Sabe o que é esse estudo aqui? Faça de conta que o cordeiro Está aqui E o estudo é o tempero Dessa ceia É o tempero Olha aí Primeira João Capítulo 1 A partir do versículo 7 Mas se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão com os outros E o sangue de Jesus Cristo O seu filho faz o que? Nos purifica De todo o pecado Não fecha sua Bíblia não Mantenha ela aberta Você está vendo Está dizendo Se andarmos na luz Qual é a luz? A luz do Espírito Santo E da palavra Salmo 105 Versículo Salmo 119 Versículo 105 Lâmpada para os nossos pés E luz para o nosso caminho É a tua palavra O Espírito Santo é luz Então nós estamos aqui Na comunhão do Espírito Santo de Deus Por que vocês vieram aqui? Porque vocês estão em comunhão Com o Espírito Santo Com Jesus Cristo Ninguém veio aqui olhar para mim Malfeito de corpo desse jeito Vocês vieram ouvir a voz de Deus Amém? Agora vejam o versículo 8 8, 9 e 10 Se dissermos que não temos pecado Enganamos-nos a nós mesmos E não há verdade em nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Se dissermos que não pecamos Fazemos-no mentiroso E a sua palavra não está em nós Para fechar essa parte do pecado Vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 1 Depois de 2 Tessalonicenses 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 Esta É uma palavra o que? O que é fiel não é mentiroso nem falso Correto? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação Está dizendo É uma palavra verdadeira Vindo da parte de Deus E todos têm que aceitar Que Cristo Jesus Veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o que? Principal Isso aqui era Paulo dizendo Então não tem ninguém sem pecado Amém, irmão? A igreja está mastigando bem direitinho Está aprendendo mesmo? Agora vamos para o Evangelho de João Capítulo de número 6 Evangelho de João, capítulo 6 A partir do versículo 48 Eu estou preparando a igreja para cear Evangelho de João, capítulo 6 A partir do versículo 48 Palavras do Senhor Jesus Ele disse Eu sou o pão da vida Vossos pais comeram Maná no deserto e morreram Este é o pão que desceu do céu Para que o que dele comer Não morra Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer deste pão Viverá para sempre E o pão que eu lhe der É a minha carne Que eu darei pela vida do mundo Disputavam, pois, os judeus Entre si, dizendo Como nos pode dar este A sua carne a comer Jesus, pois, lhe disse Na verdade Na verdade vos digo Que se não comer, diz A carne do filho do homem E não beber, diz o seu sangue Não tereis vida em vós mesmo Quem não tem vida está ok, irmão? Vamos seguir Quem come a minha carne Que bebe o meu sangue Que tem a vida eterna E eu ressuscitarei No último dia Isso aqui é forte Ele está dizendo Que quem não tomar a santa ceia Não será arrebatado Não vai ser ressuscitado Não vai subir para o céu Por isso que é muito grave As igrejas proibirem as pessoas De tomar a santa ceia Versículo 55 Porque a minha carne Verdadeiramente é comida E o meu sangue Verdadeiramente é bebida Quem come a minha carne Bebe o meu sangue E permanece em mim E eu nele Assim como o Pai Que vive E me enviou E eu vivo pelo Pai Assim quem de mim Se alimenta Faz o que? Terá a vida eterna Viverá para sempre Amém, amados? O mais grave aqui É esse Eu não ressuscitarei No último dia Por quê? Porque rejeitou o sangue E o corpo Rejeitou a salvação A nossa salvação Só existe Quando nós somos Banhados pelo sangue De Jesus Algumas igrejas Pegam Lá para a 1 Coríntios Capítulo 11 Pegam 1 Coríntios 11 Lê apenas Alguns versículos E condenam os irmãos A desobedecerem a Deus E desagradarem a Deus E eu vou provar na palavra 1 Coríntios 11 Antes eu quero fazer Um rápido comentário Antes dessa leitura Vamos ler a partir Do versículo 17 Mas não leia não Para a gente ler todos juntos Olha Essa explicação Dada aqui É falando sobre Ter conhecimento Ter discernimento Descernimento É compreensão E essa palavra Está muito em desuso Hoje Mas no meu tempo De menino Os nossos pais Nossos avós Diziam Menino Tenha discernimento Menino Quando a gente Estava fazendo Alguma coisa errada Veja que você está Fazendo alguma coisa errada Tome conhecimento E aqui Quando a palavra De Deus Fala sobre discernimento Está dizendo Não compreendendo Porque o discernimento É compreensão Vocês não compreendem Quando a palavra Diz Você Olha aí sua Bíblia Quando a palavra Diz aqui Versículo 27 Porque qualquer Que comer este pão Ou beber o cálice Do Senhor Indignamente Será culpado Do corpo e do sangue Do Senhor Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim Coma deste pão E beba deste cálice Porque o que Come e bebe Indignamente Come e bebe Para sua própria Condenação Não Compreendendo O corpo Do Senhor Por que que Paulo escreveu isso? Você vai ver A partir do versículo 17 Eu vou ler com vocês Para vocês entenderem Bem direitinho Porque ele lê Só essa parte E assusta o povo E tira a santa ceia do povo Olha Versículo 17 Nisto porém Que vou dizer-vos Não vos louvo Ele está dizendo Não vou elogiar vocês Porquanto vos ajuntais Não para melhor Se não para pior Porque antes de tudo Ouço Que quando vos ajuntais Na igreja Há entre vós Discessões Em parte eu creio Separação Discessões E até importa Que haja entre vós Heresia Você vai saber Qual é a heresia agora Para que os que são Sinceros Se manifesta entre vós De sorte que Quando vos ajuntais Num lugar Que é na igreja Não é para comer A ceia do Senhor Porque comendo cada um Toma antecipadamente A sua própria ceia E assim Um tem fome E outro o que? Dentro da igreja O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo Vocês vêm para a igreja Envergonhar seus irmãos Que são pobres Que são escravos Vocês trazem saco de pão Garrafão de vinhos Vêm beber aqui Na frente deles Na hora da celebração Da santa ceia Vocês não tem discernimento E um não compreende O que é o corpo de Cristo E vocês estão todos Bêbados Ele estava Corrigindo a igreja Exortando a igreja Olha o que é que ele diz Aqui em seguida Versículo 22 Não tendes porventura Casas para comer E para beber Ou desprezais A igreja de Deus E envergonhais Os que nada tem Que vos direi Louvá-los E nisso não vos louvo Ele estava dizendo assim Vocês estão fazendo errado Vocês estão tomando A santa ceia Para a sua própria condenação Porque não havia Reverência Respeito Compreensão Do sofrimento De Jesus Cristo Imagina o cara Beba Pega o carro Mais uma Mais uma E aí Imagina A falta de reverência Então eles estavam Tomando a santa ceia Para a própria condenação Não valorizando A santa ceia Deus Ele fala muito Sobre a valorização A reverência Ao sofrimento de Cristo Você vê que na celebração Jesus Cristo disse Tomar e comer E fazer isto Em memória de mim A lembrar do meu sofrimento Sabe o que ele estava dizendo? Não esqueçam Que eu morri por vocês Era isso que ele estava dizendo Então não tem nada de pecado Porque pecado todo mundo tem Eles tiram a santa ceia De uma mulher que Vive com um homem Não é casada Estão errados Pastor? Estão errados Estão errados Porque Romanos capítulo 8 Versículo 39 e 40 Vai dizer Que nem a altura Nem a profundidade Nem os principados Nem as postestades Nada pode nos separar Do amor de Deus Nada pode nos separar Do amor de Deus A mulher vive com o homem Ela é esposa dele Perante Deus Ela é O que é que a igreja tem que fazer? Case ele Nós fizemos aqui Muitos casamentos De uma vez só Ontem mesmo celebramos Um casamento De um casal de médicos Que congregam aqui Doutor Anderson E a irmã Mariana Casaram ontem Nós fomos realizar lá no buffet O casamento deles Mas aqui nessa igreja Já se casaram muitos casais De uma vez só Casou-se casais aqui Que viviam juntos Há 35 anos Sem se casar A igreja tem que saber Por que não casaram E tentar resolver a situação E casar o casal Mas enquanto isso acontece Não pode tirar deles O sacramento Da santa ceia E nem do batismo Porque o nosso compromisso Com Deus E o compromisso De Deus conosco Está acima de qualquer outra lei Qual é a lei Que é maior do que a lei de Deus? Quem é maior do que Ele? Então é uma incoerência A irmã Vive na igreja Não é casada Não pode tomar santa ceia Não pode batizar Mas o dízimo O pastor A mãozinha dele É bem ligeirinha Para receber A irmã Traz o dízimo Mas irmã Oh que maravilha Esse mês melhorou Irmã Que Deus abençoe Vamos orar Para aumentar mais O pastor Passou uma santa ceia Não pode não Mas Ela está ajudando A obra de Deus É crente Está confessando O nome de Jesus É crente Está vivendo Na presença de Deus E não pode participar Do corpo E para chegar até ela Houve o grande sofrimento de Jesus Como é que Jesus se sente Diante dessa incoerência? Pastor Quem é que não pode tomar a santa ceia? Quem está no pleno exercício do pecado E pratica o pecado em terceiro grau Aquele pecado que ele pratica Por prazer de praticar Uma prostituta está no cabaré Vem para a igreja cear Não Ela não pode Essa se cear Está errado E a igreja se souber Não pode dar O traficante está na boca de fome Não Não pode Por quê? Porque estão no exercício do pecado Mas o crente que está na luz Está na comunhão do Espírito Santo Ele tem todo o direito de cear Ele tem o direito de participar Do corpo de Cristo Que foi para isso Que Jesus morreu A igreja está entendendo Eu vejo Vi ao longo da minha vida Muito sofrimento E vejo ainda muitos irmãos Dizer para mim Pela internet Aí você veja Milhares e milhares E milhares e milhares De pessoas Sejam com a gente O mundo inteiro Aí só chega as fotografias Prepara-se E volta aqui na casa deles Para a família inteira cear Isso em vários países Estão agora nesse momento Preparados para cear conosco Irmãos Até Judas Tomou a santa ceia Judas o traidor Jesus melou o pão no vinho E disse Aquele que eu dei o pão Embebido e vinho Este vai me trair Entregou o pão para ele Ele ceou E Jesus disse Vai e faz o que tu tem que fazer E sabe quem era Judas? Judas foi chamado Pelo próprio Jesus Filho de Belial Filho da perdição Por quê? Porque ele vinha Para fazer uma obra Que só quem fosse perdido Faria Era vender Jesus Cristo Era ter uma visão Se Jesus deu a santa ceia Para Judas Imagine para nós Então nós temos Todo o direito De tomar a santa ceia Não se sinta constrangido Eu sei tanto O que eu estou pregando Que eu digo Diante de Deus E de vocês Se alguém tomar a santa ceia Que for pecado Jesus pode jogar Esse pecado Para cima de mim Porque eu sei O que eu estou pregando Assunto da santa ceia Foi o assunto Que eu mais estudei Da minha vida Não dá nem Para calcular A quantidade De horas Que eu me debrucei Sobre a Bíblia Sobre livros Sobre comentários Dos maiores conhecedores Da palavra Na história da humanidade Lendo a respeito Da santa ceia E o que eu preguei A vocês aqui É a pura verdade Que vocês acompanharam Na Bíblia Não há engano nenhum Nessa pregação É a verdade Que eu estou pregando Errado É aquele que diz Que não pode comer Eu já vi A irmã vai tomar A santa ceia Aí o obreiro chega lá Não, não Você não pode Não, irmão Você não pode O obreiro Tomou a santa ceia Da irmã Às vezes os pecados Dele É muito pior Que os dela Pastores Que proíbem A santa ceia Às vezes Ele é que não Podia tomar Vocês estão entendendo A santa ceia Para purificação Nossa Aí o que é Que a palavra Vai dizer Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos perdoar Os pecados Então nós fazemos Na oração De consagração Um pedido a Deus Dos nossos pecados Pecados voluntários E involuntários Pecado voluntário É aquele que você Faz Sabendo que vai errar E faz Involuntário É aquele que você Não sabe É bem um pecado Involuntário Vocês vão Todo mundo rir Mas é um pecado Involuntário O marido chega em casa Cansado E diz A janta está pronta A mulher diz Está não Está não Mas é você também Se quer mais rápido Vem fazer Ela já pecou Você está pensando Que é brinquedo Abra aí Primeira Coríntia Capítulo 7 Volta aí Primeira Coríntia 7 Estão pensando Que eu estou brincando Vou logo dizer aqui Que é para vocês Fazer a janta mais cedo Já gostou Pastor Gabriel Pastor Isa Hoje eu passo Panela mais cedo Está pronta Oh glória Primeira Coríntia Capítulo 7 Versículo 3 O marido Pague a mulher A devida É o que? Devida Devida é porque Tem que pagar É dívida A devida Benevolência Bondade Da mesma sorte A mulher É o marido Ou seja Os homens também Não podem botar Muito o queixo Não que o pecado Pecado irmãos Às vezes você vai Estar se arrumando Para ir para o culto A mulher está demorando Bora mulher Mas será possível Eu vou na frente Vou deixar você Vamos ou não Mulher vai Você vai sem Eu vou Porque você demora demais Só que você está esquecendo Que a vaidade dela Quem colocou no coração dela Foi Deus Não tem quem tire Essa olhada no espelho Olha de todo lado Não tem quem tire Da mulher irmãos Tem quem tire Quer um exemplo? Aqui tem pais De filhos homens E mulheres Quem tem os dois? Filho homem e mulher Olha rumo aí O seu filho homem Não tem isso Mas a sua filha mulher De pequenininha Já calça a sandália da mãe Sai tropicando Caindo no chão Quando ela fica caladinha A mãe entra no Aí tem um ali Morrendo de rir Uma pequenininha Olha ali Quando a mãe entra no quarto Está ela já com a boca Toda suja De batom Passa na sobrancelha Passa por cima das orelhas Passa por tudo quanto é lugar Vaidade feminina Deus que colocou Mas agora meus amados Depois desse momento De descontração Compreendendo Que é a santa ceia do Senhor Nós vamos consagrar A Deus O pão O vinho Para que ele se torne santo E fazer a nossa oração De arrependimento Quero convidar aqui Os casais Pastor Cícero Pastora Gilvânia A irmã Adriana Carina Irmão Alex A irmã Clenilda Maia Irmão Rubens O irmão Ellen Nilce A irmã Kelly Para pegar as bandejas Para a gente distribuir Vamos primeiro Orar e consagrar A igreja pode ficar sentadinha A igreja compreendeu a palavra? Se tiver alguma dúvida Pode perguntar Que eu tenho o maior prazer De responder E garanto que não vou responder Do meu coração Vou responder na Bíblia Pode vir aqui E pegar Os elementos da ceia Amor Acho que tem que pegar Esse aqui também Né amor? Só para terminar Aqui Esse é o comentário Sobre marido e mulher Conselho aos homens Nunca teime com sua mulher Quando ela disser Que é sim Você diz É verdade Aí quando passar Aquela fase Aí você chega Fala Amor Aquilo não era verdade não Mas eu não quis Entendeu? Porque na hora Que ela está dizendo É sim Não vai não meu irmão A boca é quente Vamos orar? Igreja Vocês sentadinho mesmo E estenda as mãos pra cá Vamos consagrar a Deus E pedir perdão Pelos nossos pecados Involuntários Involuntários Pai Santo Deus amado Aqui está este pão Simbolizando o teu corpo Este vinho Simbolizando o teu santo sangue Nós consagramos a ti E pedimos nesse instante A tua mão estendida Para abençoar Senhor Para santificar Estes símbolos Do teu corpo E do teu sangue Pai E pedimos perdão Pelos pecados Que cometemos Voluntários Involuntários Deus Pois a nossa alegria Participar desta santa ceia Do teu corpo E do teu sangue Abençoa Pai querido Este pão E este vinho É o que pedimos No santo e poderoso Nome do teu filho Amado Jesus Amém Pronto Pode descer Distribuir Enquanto isso Vamos ouvir um louvor Pegue o vinho E o pão Pegue o vinho Não sei agora Espere para a gente Cear tudo junto Porque quando o Paulo Diz que um come na frente E o outro atrás Era ele dizendo Tem que cear Todo mundo junto Porque o corpo de Cristo É a comunhão da igreja Amém Viaje comigo Há dois mil anos atrás Naquele dia A cruz no chão Ao seu lado Um carrasco Com martelo na mão Olhando os pregos E a multidão Sente o grande vazio No seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a cruz Naquele momento Abriram seus braços Não 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 Viram sua luz Juntaram seus pés Chamaram o carrasco E Elícia chegou Aleluia E ao lado do mestre E ao lado do mestre Imagina Se abaixou E naquele momento O martelo subiu 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 E sobre os pregos Desceu 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 E bateu E bateu 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 e nem um gemido, ele não abriu a sua boca, ele sequer soltou, e todos viram em seu rosto, as marcas da dor, seu sangue jorrando, aleluia, batendo no chão, ele olhou e viu em todos os homens, a homens, a ingratidão, mas ele não se irou, ele pediu ao pai perdão, e o pai perdoou, ele rendeu o seu espírito, está consumado, e chorou, aleluia, sua cabeça tombou, 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 e sobre o peito caiu, 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 e morreu, 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 aleluia, aleluia, tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia, tudo em silêncio, três dias, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia, e quando tudo parecia perdido, Maria olhou, tem alguma coisa errada, porque a tumba estava vazia, a tumba estava vazia, e ela não se lembrou, que ele mesmo disse, aleluia, que era o terceiro dia, a tampa do túmulo estava vazia, meu mestre já tinha voltado a vida, onde está o meu mestre, gritava Maria, quem o escondeu, aleluia, e uma voz conhecida, Maria, se fez ouvir, e quem procura as Maria, eis-me aqui, eis-me aqui, Ele está dizendo, e ao teu lado estou, 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 estou vivo, 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 Eu estou vivo, 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 eu estou vivo, 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 Allan Kardec morreu, mas eu estou vivo, Buda morreu, mas eu estou vivo, Aristóteles morreu, Mas eu estou vivo, Padre Cícero morreu Mas eu estou vivo, eu estou vivo, vivo Adore ao vivo, o vivo está presente nesse lugar Oh, aleluia, eu estou vivo, vivo, vivo Estou, se tem crente vivo, levante a mão e dá um glória a Deus aí Aleluia Aleluia Glória ao nome de Jesus Aleluia Ele está vivo e está aqui conosco Oh, lába, canta, se decante lá Aleluia Ele está vivo, igreja Ficou alguém sem receber o corpo de Cristo? Se ficou, deu um sinalzinho Obrigado, irmão Ficou alguém sem receber? Irmãos Antes de ordenar a Santa Ceia Deixa eu falar da alegria Eu queria pedir a vocês que trocassem o seu cálicezinho com o seu irmão Assim como eu vou fazer com a pastora Eu entrego o meu cálice para ela e ela entrega o dela para mim Que é o compartilhamento do corpo de Cristo Agora ao trocar, olhe nos olhos de quem você está trocando e fala assim Eu te amo em Cristo Amém Eita glória Te amo em Cristo Eita Jesus maravilhoso Olha que coisa linda Nós temos aqui na igreja, sem ano conosco, pessoas muito jovens Mas temos pessoas idosas, como a irmã Taninha Que está ali ao lado do seu filho Francisco, da sua nora Lúcia, da sua filha Lurdinha E mais pessoas aí, veio com você Francisco O meu nome dela? Não ouvi Yara 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 Veio de Fortaleza Aí ele veio para carregar a irmã em Taninha Eu já estou aqui pensando Meu Deus, eu vou ter que ir em Fortaleza mais vezes então Para ver a senhora ir lá, dar um cheiro na senhora, irmã Taninha Noventa e quantos anos ela? Noventa e três anos Tem a minha sogra, irmã, despedida Meu sogro e irmão José João Quem é que já passou dos setenta, levanta a mão Deixa eu baixar a minha aqui, a minha só é sessenta e dois Quem já passou dos cinquenta? A igreja é jovem A igreja é jovem Nós vem, vai ter que pegar o beco Mas nada, a gente também É porque não consegue mais levantar o braço Que isso, que é não, sessenta e dois Oh, glória Irmãos, vou ordenar a santa ceia Primeira Coríntios, capítulo onze A partir do verso vinte e três Vai dizer Porque eu recebi do Senhor O que também vos ensinei Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído Ele tomou o pão E tendo dado graças, o partiu e disse Tomai, comei Isto é o meu corpo, que é partido por vós Fazer isso em memória de mim Semelhantemente também, depois de sear Tomou o cálice, dizendo Este cálice é o novo testamento do meu sangue Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim Porque todas as vezes que comerdes este pão E beberdes este cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha buscar a sua igreja Podem ser a igreja santa Louvado seja o nome de Jesus Obrigado Jesus Obrigado Senhor Irmãos Hoje É a última ceia do ano E a pastora Jossanete com as irmãs Preparou uma ceia ali fora É pão e suco de uva Está ali fora Só pão e suco de uva É porque as vezes tem uns irmãos Que pegam o pãozinho da santa ceia e falam Teve um irmão ali que olhou para a esposa dele Um irmão com a barriga deste tamanho Mas ali tem um pedacinho de pão maior Está bom igreja? Para a gente sair ali, está aqui fora Vocês comem um suco de uva Nós queremos fazer uma oração Tem avisos É Amém A igreja pão da vida Hoje eu estive com o professor Marcelo Com a irmã Bete Fui até a fazenda do pai com eles Levei eles para conhecer a casa do pai Eu conversava com ele bastante hoje Dizendo a ele que A pão da vida cresceu tanto irmãos Que eu estou passando até vergonha O irmão chegou para mim e falou assim Pai do senhor, pastor Falei, pai do senhor, meu irmão Você é crente Você congrega onde? Na pão da vida, pastor A pastora estava Sério? Seja bem-vindo Você sabe o que acontece? É porque a pão da vida é uma igreja tão família Que os irmãos vão chegando E vão ficando E vão amando Mas todos são bem-vindos Eu quero só dizer a você o seguinte Presta atenção Eu sou de um tempo Aceitei Jesus com 21 anos e alguns meses Sou de um tempo que você Para falar com o pastor Meu irmão Era melhor você ir em Roma Falar com o Papa Mas o pastor Chico Chaga É um pastor acessível Quem quiser falar comigo Fala a hora que quiser Só se eu estiver no ar fazendo o culto lá Ou celebrando o culto aqui Que eu não posso falar Mas depois do culto Você pode falar Quem quiser uma visita Eu tenho o maior prazer em ir Eu sei que o nosso dia é muito corrido Mas a gente tem prazer em fazer isso E eu quero que vocês Que são pão da vida Tenham essa liberdade De falar com o seu pastor De se aconselhar De procurar uma oração Pastor eu peço um pedido de oração Porque isso é algo maravilhoso Para nós que somos pastores Não é só o pastor Chico Nós temos pastores auxiliares O pastor Lito foi pregar em a sua hoje Nova Esperança está tendo o congresso lá E hoje muitos irmãos daqui foram para lá Então eu quero só me colocar À disposição de vocês Vocês não tenham dúvida nenhuma Que jamais encontrarão qualquer dificuldade Para falar com a gente Se às vezes você liga no celular do pastor Porque nós temos um call center Com quatro irmãs trabalhando Meu irmão E é Tem dias que chega Três mil e quinhentas Quatro mil Já chegou até seis mil mensagens Num dia Como é que você atende? Adriana Carina Que toma conta do call center Tem dias que quando chegou lá Elas estão felizes Elas meninas Graças a Deus A gente conseguiu zerar Conseguiu zerar Mas no outro dia Chegou mais seis mil Então é assim A gente tem Às vezes muito atendimento O pastor está rouco assim De tanto falar Não para de falar Aconselhamento Eu e a pastora A gente aconselha Às vezes até tarde À noite as pessoas Mas é um prazer Atender vocês Indiretamente Pode ter certeza Que eu não estou dizendo Que é diretamente Porque às vezes Eu não menciono seu nome Mas quando eu peço a Deus Para abençoar Todas as ovelhinhas Que congregam conosco Tanto de perto Como à distância É claro que Deus sabe Seu nome Seu nome está escrito Na palma da mão dele Está escrito na palavra Amém amados Então eu quero orar Dizendo Santo Pai Eterno Deus Eu quero pedir Tua bênção Para tua igreja Pai Pai querido Deus amado Eu quero pedir Que o Senhor Esta semana Derrame uma bênção Maravilhosa Que o Senhor Que o Senhor Realizar os sonhos Atender as petições Que o Senhor Possa Meu Deus Alegrar os corações Que porventura Estejam tristes Que o Senhor Possa atender Aquele pedido Deus Que já está Há tanto tempo Na tua presença Que esta semana Seja a semana Da realização Para tua igreja Deus Abençoa teu povo Derrama Sobre o teu povo A bênção patriarcal De Abraão De Isaac E de Jacó Estende a tua mão Santa Dando vitória Ao teu povo Em todas as áreas De suas vidas É isso meu Deus Que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Erga tua mão Que a graça de Deus O imenso amor De Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Sejam sobre nossas vidas Hoje e sempre E a igreja Que ama Jesus Diz amém Palmas para Jesus Igreja Deus abençoe Quem quiser provar O pãozinho Pode ir ali Deus abençoe Igreja Obrigado por ter vindo Adorar conosco Deus nos leve de volta Para casa E basta a santa proteção Dos teus anjos Amém Impressionados Mas não desanimados Perplexos Mas não desesperados Estamos de pé Perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos E aqui Atenção Diz amém Não desesperos Em Obrigado.